Você perdeu o juízo. Eu não posso passar por cima de você. Sai da frente, filho da puta. Sai do meio da rua. Qual é o seu problema, porra? É por isso que as armas existem. O que aconteceu? Mas que porra. Que grosseria. Cara, desculpa, você vai sair da foto, vai? Uhul. Você vai se arrepender disso. Eu vou quebrar seus dentes. Sem condição. Você quer saber o que eu acho? Quer saber o que eu acho? Vem aqui que eu te digo. Eu fiz tudo o que eu tive. Sim, precisa enviar a polícia pra cá agora mesmo. Então vai se fuder. Você quer saber o que eu acho? O que eu digo tudo? Eu não... O que? Sai da minha frente. Não sei disso nada. Calma, uma piada. A sua cara. Idiota. Desculpa. Nossa, meu Deus. Ele é enganado. Não vai querer se meter com medo. Não vai querer se meter com medo. Não vai querer se meter com medo. Papaca, vai fora. Calma, calma. Mané do caralho. Aí, caramba. O que tá acontecendo? Eu vou te juro. Idiota de merda. Passa em tomecia. Passa em tomecia. Passa em tomecia. Driveischen. Comparte. Hop. Passa em tomecia. Passa em a perfeita. Sape. Sape. Cola. Agui. Himself. Consumo. Agora cumpro. Frederico. Pelo menos?" Senna2. path. Aqui está. Impressionante. Vamos tirar. Escolatile. Eu convido. Que merda é essa? Tá certo Censa Sim Tá ótimo Tá tirando com a minha cara? Mais alto Aí Não vou fazer uma ponte entre vocês Fala sério Sim E se joguem pra trás o peso Segurando um ao outro com as mãos juntas Ah, não fode Hilário Tenho mais o que fazer Era só o que me faltava Tá falando sério Já vai tarde Que esquisitício Não tô acreditando nisso O que é isso? Ah, merda Ah, não, 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 não Isso não pode ser bom Merda, imposta Ah Fala sério Oi, preciso de uma ambulância Uma emergência Quem mandou isso, porra? Yikes Puta merda Ai, como é? Ah, merda Ah, merda Ah, merda Ah, merda Ah, merda Ah Ai, meu Deus Isso é horrível Tanto faz Tanto faz Ah, desculpa Tanto faz 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 Tanto faz